Bom, o nosso trabalho é um trabalho contínuo, 24 horas por dia, mas ultimamente o que chama mais atenção, o que anda chamando atenção, tanto o nosso quanto da sociedade, são os furtos. E apesar de a gente ter tido uma redução do número de furtos da iluminação pública, a gente está vendo uma nova onda que envolve também o vandalismo. Então a gente pega ali na pista de caminhada da Vila A e a gente está notando agora que as pessoas partiram para um outro caminho. Então antes ali a gente tinha a prática do furto tradicional, a pessoa ia ali, mexia nos fios, furtava esses fios, mas ultimamente a gente está vendo que essas pessoas andam vandalizando. Então elas estão derrubando as luminárias, os postes e destruindo esse tipo de material. Então a nossa preocupação agora é que a gente está indo para uma situação um pouco mais severa do que era antes. E isso nos preocupa muito, assim, no sentido de que a gente gostaria que aquele local fosse um local que realmente fosse usado pela população, mas que infelizmente, por causa da ação dessas pessoas, a gente acaba tendo ali toda aquela região ali escura. E é muito triste também porque ele foi um presente que Taipu deu para a região, né? E como a gente estava dizendo no bloco anterior, eu sou daquela região, aquela região é a região que acolheu a minha família, e então eu tenho uma responsabilidade maior para aquele espaço e infelizmente a gente vê que algumas pessoas não se preocupam com isso, né? Então um local bonito, um local ali que as pessoas podiam transitar, fazer sua caminhada, uma coisa que as pessoas sempre foram para vir lá, para fazer, ultimamente ela está sendo prejudicada por essas pessoas que estão praticando ali os furtos e o vandalismo. Principalmente depois de toda a infraestrutura colocada para facilitar isso. Agora não é uma questão localizada, né? Se tem algum diagnóstico do porquê, tudo bem, tem o preço do cobre que está aí num preço mais elevado, mas não é só isso, do porquê da questão desses furtos disseminado em toda a cidade. Ali naquela região ali em específico, vamos falar assim que aquele espaço ali é o espaço hoje que tem o maior número de ações ali, o maior número de furtos, o maior número de prisões, né? A maior quantidade de material que já foi reposto, né? Vamos usar ali a pista como um local assim que a gente tem os maiores problemas. E a gente sabe que ali próximo daquele local, além da mata ali que favorece a ação dessas pessoas mal intencionadas, a gente também tem a proximidade com a região da Vila Portes. E ali na Vila Portes tem alguns locais que compram esses materiais, né? E isso já é sabido, já, né? Inclusive nós fazemos em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, a gente faz batidas, aprende materiais, mas essa é uma ação que é contínua, né? Então todos os dias essas pessoas praticam furto e acabam levando para esse local. E eu queria deixar claro também que eu não estou falando da Vila Portes que a gente conhece ali, daquele local onde tem os comércios, onde fica lá a Casa Vitória, a gente tem vários comerciantes ali. Não é aquilo ali, não é aquele local ali. É um outro local que fica um pouco mais distante e que ele propicia ali o tráfico de drogas, esse tipo de coisa, né? Então quando a gente fala da Vila Portes, a gente tem duas Vila Portes. Uma Vila Portes que é pujante, né? Uma região pujante que tem o seu comércio, que a gente tem que proteger os comerciantes, inclusive eles pedem que a gente sempre melhore a iluminação. E a gente tem um espaço ali que acaba propiciando, né? A ação de traficantes e dessas pessoas. Porque é importante dizer que o furto do cobre, apesar de terem algumas pessoas que se beneficiam com isso e trabalham só especificamente ali na receptação, a gente está falando de uma situação em que a pessoa furta o material para pagar um vício. Porque basicamente, das 15 pessoas que foram presas lá na pista de caminhada da Vila A, as 15 eram usuários de drogas, eram pessoas que já eram conhecidas pela polícia, pessoas com várias passagens. Então assim, não é uma pessoa que aleatoriamente lá, por algum motivo ou outro, né? Acabou furtando esse material para praticar, sei lá, para comer ou qualquer coisa que seja. Não, basicamente ela furtou para pagar o vício dela. Então nós estamos falando de viciados, pessoas que realmente têm problemas sociais. E aí é que precisa a atuação de um âmbito um pouquinho mais abrangente. O Dante Quadro, uma das coisas que eu vejo no Pedro Rodrigues, a gente está aí há décadas lidando, especialmente quando se trata com agentes do setor público, ou via de regra, você faz um discurso nobre para muitas coisas, né? Sempre que você acha o lado mais bonitinho da coisa, para achar sempre o copo meio cheio. E eu gosto, em relação ao Pedro Rodrigues, que é o diretor de iluminação pública, pela transparência. Quando alguma coisa está errada, ele diz, não, isso aí eu não sabia, estava errado, vou mandar consertar. Ou seja, essa simplificação, mas a ação para poder fazer a correção do rumo. E nesse sentido, me parece bem entregue também essa pasta. Aliás, o Pedro foi passando por diversas pastas, jogaram lá na iluminação pública, onde está, entre outras coisas, que esse abacaxi do período do furto de material particular, público, enfim, de tudo que é lado. Lá onde ele está hoje repondo fios, né? Diariamente. Ô Pedro, vocês tiveram uma... estão trabalhando de uma nova maneira, né? Estão substituindo os fios de cobre por alumínio, que não vale quase nada. Então, a pessoa já não tem tanto interesse em furtar, porque não vai conseguir revender, porque não tem mercado para isso, né? Vale muito pouco o alumínio. Se vale pouco o alumínio também para revenda, quer dizer também que ele tem uma durabilidade menor, e o município vai ter que fazer repor mais frequentemente do que o cobre? Infelizmente, sim. O alumínio, ele tem... as propriedades do alumínio são diferentes das propriedades do cobre. E o alumínio tem uma vida, né? Uma vida útil um pouco menor do que a do cobre. Sem contar que gera problemas para montagem, né? Para passar no subterrâneo, esse tipo de coisa. Então, assim, o cobre, ele é mais difícil de furtar, mas ele também é mais difícil de instalar. Ele tem uma durabilidade menor. Mas, infelizmente, foi a solução que a gente encontrou... O alumínio, né? É. Isso, exatamente. Eu falei cobre? Isso. Ah, desculpa. Mas o alumínio, ele tem essas propriedades, mas, assim, foi a maneira que a gente encontrou, né? Substituir o cobre por alumínio, para que a gente consiga tentar reduzir o número de furtos. Porque, quando a gente está falando do furto ali, a gente não está falando só da troca do material, né? Tem um período que esse local fica escuro. Esse local escuro, ele pode propiciar a ação de pessoas que furtam as pessoas, não só os materiais. Então, tem todo um problema social em cima disso, né? De segurança pública. Então, o nosso trabalho na reposição e na escolha do alumínio foi nesse sentido. Então, a gente se juntou com os técnicos lá, vimos quais eram as opções que a gente poderia trabalhar. E a gente está trabalhando nisso, né? Fazendo essa substituição. É claro que a gente faz a substituição nos locais onde há o furto. Onde não houve furto, a gente mantém do jeito que está. Pois é, mas não é, de certa forma, uma confissão de fracasso da segurança pública e da área social em combater o problema na raiz? Eu entendo que o problema, no sentido todo, né? Quando eu digo que é um problema social, ele é um problema que ele passa pelos órgãos de segurança pública, pelos órgãos sociais de assistência. Passa pela iluminação pública e também passa pela sociedade. Nós estamos falando, como eu disse anteriormente, e eu não estou querendo demonizar a figura do usuário de droga, nem coisa nesse sentido. Mas, basicamente, como você disse, a transparência, isso é verdade. São essas pessoas que praticam os furtos, né? E não sou eu que estou dizendo isso, né? São as apreensões, as prisões em flagrante que são feitas, são feitas de usuários e pessoas que têm passagens pela polícia e são pessoas que se envolvem aí com o tráfico de drogas. Então, esse problema é um problema social. Não é, basicamente, eu ir lá e repor o material. Porque, em alguns locais, onde a gente faz a reposição por alumínio, é incrível. Volta e meia, eles vão lá e mexem novamente. Aí que está, quando eu fiquei sabendo dessa substituição, logo eu perguntei assim, mas estão contando para o pessoal que furta, porque até eles descobrirem que é alumínio, eles vão ter furtado, né? Tem funcionado? Tem funcionado. Então, em alguns locais, a gente tem assim, a gente faz a substituição e em uma semana ou duas semanas, a gente acaba tendo que retornar lá para fazer um ajuste, porque eles vão lá, identificam, né? Tentam mexer no fio, veem que é um fio de alumínio e aí eles acabam abandonando. Só que daí eles deixam lá a tampa aberta, né? Deixa o fio exposto. Então, isso acaba gerando manutenção. Então, mesmo com fio de alumínio, a gente ainda tem um pouquinho de trabalho, né? Em alguns dias, digamos assim, no início, até que eles entendam que ali não é mais um local que eles consigam praticar o furto. Cida Costa. O difícil é até que eles entendam, né? Esse é o difícil. Esse é a questão mais problemática. De qual lugar da cidade onde vocês têm maior concentração desse tipo de situação? É ali na pista de caminhada da Vila, infelizmente. Quantas? Quarenta, cinquenta vezes? A gente já passou de cem vezes, já. Então, a gente está falando... Só de prisões, nós tivemos quinze naquele local, né? Então, são quinze pessoas que foram presas com material daquele local. Tá, Pedro. Então, assim, vamos lá. Então, foram mais de cem vezes que a pista de caminhada da Vila sofreu com isso. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, eu moro ali, você mora ali, quantas pessoas não moram ali? A gente vê pessoas em situação vulnerável, digamos assim, sentada, dando uma espiada. Aí que eu falo, onde está a falha? É, eu não posso dizer especificamente qual é a falha, né? Basicamente, o que falta... A falha é segurança? Eu acho que a falha poderia ser... A gente poderia trabalhar melhor a segurança ali. Mas isso também... Eu conversei ontem, inclusive, com o secretário de Segurança Pública nesse sentido. Conversei com o diretor da guarda. E a gente estava chegando a algumas conclusões, assim, porque a gente também não pode, né? De maneira grosseira, vou falar aqui. Mas a gente também não pode colocar um guarda em cada poste. Até porque a gente tem... Tudo é finito, né? Na prefeitura, tudo é finito. E então a gente tem servidores de forma finita. Esse servidor que vai ficar ali, ele também acaba... Acaba indo... Acaba deixando de atender outro local, uma outra ocorrência, alguma coisa nesse sentido. Mas a nossa expectativa e o trabalho que a gente está iniciando ali é justamente de a gente colocar algumas câmeras para que a gente consiga facilitar o trabalho das forças de segurança. Para que não fique, né? Um policial, uma viatura ali parada, atendendo, né? Tendo que atender toda aquela região. Então a gente coloca ali algumas câmeras e a gente vai conseguir melhorar essa questão. Isso não foi pensado anteriormente, né? Que eu acredito que seja a próxima pergunta. Porque, na verdade, aquilo ali foi uma doação, né? Então aquele espaço, ele é um espaço que foi construído por Itaipu, né? Foi idealizado e construído por Itaipu e foi doado para a gente. Então a gente também tinha a expectativa de que a Itaipu nos ajudasse a fazer, né? Com o bairro inteligente ali colocasse algumas câmeras. Mas nós já estamos trabalhando já na colocação dessas câmeras justamente para evitar essa situação. E nós também estamos trabalhando ali em alguns locais. Nós vamos mudar o formato da iluminação ali. Então tem alguns locais ali que não precisa ser aquela iluminação rebaixada. A gente pode colocá-la num poste normal e assim evitar a prática do furto. Porque o grande problema ali está que hoje, basicamente, o fio é subterrâneo, né? Então por mais que a gente sele as caixas, a gente faça todo aquele trabalho, né? Se o fio for de cobre, eles vão achar um jeito de conseguir furtar aquele fio. Nem que eles tenham que cavar ali para fazer. Porque, como eu disse anteriormente, essas pessoas que praticam esses furtos são pessoas que não estão em si mais. Elas estão fora, né? Elas estão completamente viciadas. São pessoas que estão ali, elas vão com uma ânsia ali de praticar o furto, que é assustador. E a gente teve situações, por exemplo, ali na Costa e Silva, que a gente teve furto, em que quando a guarda municipal foi atendendo a ocorrência, ela teve que chamar uma ambulância para o cidadão, porque ele estava machucado. Então ele está tão neurótico ali em busca do cobre para ele levar, para trocar por droga, que ele não notou que ele tinha dobrado o fio no braço e que o braço estava ficando roxo. Ele não notou que enquanto ele estava mexendo no fio, ele estava levando choque. É uma sensação que a gente sente, assim, de perda. Nós estamos perdendo para esse tipo de situação, porque a sociedade não consegue resolver um problema que nós estamos vivendo há anos, há meses. Então, é assim, uma sensação de perda, porque você vai lá todo dia e repõe a iluminação. Você vem na Costa e Silva e repõe a iluminação. E a própria sociedade, os órgãos, não dão a resposta para isso. Está lá a assistência social dizendo, olha, não posso tirar ele da rua se ele não quer. Chama o juiz, chama o promotor, a pessoa está em situação de risco para ele mesmo, mas nem mais para a sociedade. Então, eu acho que daí a sociedade está perdendo, Pedro. Eu também acredito, e eu disse isso anteriormente, disse em uma outra entrevista, disse que nós não vamos desistir daquele espaço. Então, se as pessoas acham, se algumas pessoas entendem que ali nós vamos desistir, porque ele não é mais uma questão só de repor o material. Ele é uma questão de honra. Nós estamos falando de uma situação em que nós somos o Estado, o represento, o Estado, e a criminalidade do outro lado. E nós não vamos desistir, nós vamos vencer essa guerra. E a gente vai vencê-la com inteligência. Então, a gente tem que trabalhar com os órgãos de segurança para que eles façam as operações, para que a gente consiga identificar as pessoas que estão receptando. Porque, a partir do momento que também a gente consiga identificar e prender essas pessoas, a gente vai ter uma redução, pelo menos momentânea, que é o que já está acontecendo. Então, por exemplo, a gente está aí, com exceção da pista de caminhada da Vila, que é um local que é quase que semanal, os problemas, a gente não teve nenhum outro furto nos últimos 20 dias em nenhuma outra área da cidade. Estou falando só da iluminação pública. Eu sei que as outras pessoas, as obras particulares, pode ser que elas tenham tido problemas. Mas, na iluminação pública, a gente já conseguiu sanar. Então, assim, por que isso aconteceu? Porque a Secretaria de Segurança Pública disparou uma série de operações, começou a fazer visitas em conjunto com a Fazenda, em conjunto com a gente, com a Polícia Militar. Então, eles estão ativos, rodando, identificando as pessoas. Então, só o fato da segurança pública já atuar de maneira mais firme e a fiscalização da Prefeitura já faz com que essa pessoa já fique mais esperta na hora de receptar o material. Quem compra? Deixa eu abrir espaço aqui, Cida, para o Olávio Batista, que está na linha já há algum tempo aguardando. Olávio, bem-vindo ao Contraponto. Bom dia. Bom dia, Nélio. Bom dia a todos aí, os nossos ouvintes do Contraponto. Bom dia, eu, Pedro Rodrigues, responsável pela iluminação pública. E é claro que eu acredito, né, Nélio, que eles estão fazendo tudo aquilo que podem e aquilo que não podem, também pela preservação aí dessa iluminação pública. Mas nós viemos de uma caminhada de muitos anos trabalhando com a Companhia de Energia e esse problema também vem de muito tempo. Eu lembro que o pessoal adentrava em subestações, inclusive, onde é alta tensão, né, 13.800 até 138 mil volts, e até lá eles entravam para furtar a fiação, né. Claro que muitos deles não conseguiam, né, muitos acabavam morrendo devido à alta tensão. Mas só como sugestão, como estão falando bastante dessa pista de caminhada aqui próximo da Vila A, e eu faço uso dessa pista, e a gente vê que toda semana, realmente, como a Astida falou, tem o vandalismo por ali. E a gente percebe também que o pessoal, eles ficam dentro do bosque, abrem um pequeno buraco ali na tela e furtam. Então é difícil de perceber quem é que está roubando. Dentro dessas sugestões todas, que eu sei e acredito que a Prefeitura tenha bastante sugestões, já que estão chegando, mas nessa pista, eu falo mais exclusivamente nessa pista de caminhada, que tem sido constante os roubos, por que não pensar numa fiação aérea, em vez de fiação subterrânea? Porque em muitos lugares, a Coppel mesmo instalou um sistema de fiação aí nas áreas mais periféricas, onde havia muita ligação clandestina, onde havia muito furto de cabo também, um sistema de rede que dificulta muito o roubo. E ali nessa pista, se intercalar entre aqueles postezinhos de metal, alguns postezinhos de concreto, e fazer uma rede aérea, talvez fosse alguma sugestão também. Gostaria de deixar essa participação e essa sugestão para o pessoal dar uma analisada aí. Beleza? Ótimo dia para todos e até mais. Valeu, muito obrigado. Olávio Batista, algum comentário sobre isso, Pedrinho? Bom, queria agradecer o comentário do seu Olávio. E gostaria de falar sobre essa situação. Por que foi feito de forma subterrânea e não aérea? É porque, na verdade, o modelo das pistas de caminhada exige que essa iluminação seja rebaixada. Mas nós estamos trabalhando numa solução, pelo menos ali próximo a 277, em conjunto com o Itaipu. Provavelmente nós teremos uma reunião nos próximos dias para discutir a possibilidade de a gente alterar nesses trechos em que a gente entende que não há moradores por perto para nos ajudar a cuidar, para que a gente tenha essa iluminação diferenciada. Mas eu vejo também no sentido de que se a gente também se preocupar com essas questões, de acabar abrindo mão de uma iluminação rebaixada, alguma coisa nesse sentido, a gente também vai estar perdendo um pouco essa guerra. Então, por isso que a gente sempre optou por mecanismos em que a gente conseguisse evitar os novos furtos. Que, no caso ali da Avenida Arocária, por exemplo, são os cabos de alumínio. Então, a gente fez a substituição e a gente está tendo bons resultados ali. É claro que a gente não consegue fazer na velocidade de uma empresa privada. A prefeitura tem que seguir alguns ritos, alguns processos. E como a gente não utilizava os cabos de alumínio anteriormente, a gente teve que fazer uma licitação para pedir novos cabos, justificar o porquê que a gente estava fazendo essa mudança. E, provavelmente, nos próximos dias aí está chegando os cabos para que a gente faça a reposição. E aí a gente tem ali pelo menos 100% da Arocária iluminada novamente, com cabos de alumínio. E aí a gente acredita que aquele trecho ali a gente não vai mais ter problema. Ficando apenas ali o trecho da 277, da Garibaldi e da Paraná. O trecho da Paraná e da 277, em conjunto com o Itaipu, nós estamos vendo uma solução da gente fazer, juntamente dos postes. Pelo menos momentaneamente, até que a gente consiga fazer as adaptações necessárias ali para a gente fazer. Mas, assim, por padrão, pista de caminhada é a iluminação rebaixada. Uma outra preocupação que a gente tem, e é por isso que a gente tem que atuar em conjunto com os órgãos de segurança, é porque nós não temos só essa pista. Nós não temos só esse local. Então, de pronto, na região norte, nós estamos falando também da Tarquínio, que está apagada, foi furtado também o material, nós temos o da Tancredo Neves, que também é uma doação de Itaipu e está sendo entregue para a gente nos próximos meses. Lá tem uma ciclofaixa. Então, a verdade é que a população, em conjunto com a sociedade, a Prefeitura, nós temos que lutar para manter esses locais. Porque se você passar hoje na Tancredo Neves, ficou lindo. Ficou uma coisa de primeiro mundo. E eu não vou abrir mão, e eu acredito que a sociedade também não vai abrir mão, de ter um local bonito para poder fazer uma ciclovia, porque meia dúzia de pessoas estão praticando o furto. Vamos ter que cuidar de lá também? Exatamente. Nós vamos cuidar de tudo. E eu digo... Desculpa, só a Cida. E quando eu digo a gente, é porque inclui todo mundo, né? E a própria pressão também, porque nós estamos falando de órgãos que são... A gente tem Polícia Militar, Polícia Civil, esses são órgãos estaduais. Então, com o apoio da população, com o apoio da Prefeitura, com o apoio de todos, da própria imprensa, a gente consegue pressionar esses órgãos para que eles nos ajudem a dar resposta. Antes do intervalo comercial ainda, pergunta que a Cida deixou no ar agora há pouquinho, quem compra esse material? Exatamente. Olha, a gente... Inclusive, essa discussão aí é muito importante. A fiscalização da Prefeitura, da Secretaria de Segurança Pública, nós não estamos querendo fechar todos os ferros velhos, né? Nós só queremos separar o joio do trigo. Nós queremos saber quem são as pessoas que estão comprando, porque é óbvio que uma pessoa que trabalha num ferro velho, que é mal intencionada, quando chega o material, ela sabe identificar de onde veio o material. Ela sabe identificar olhando para a pessoa, né? Se é um resto de uma obra, se aquilo ali foi picotado da iluminação pública. Então, assim, quem tem conhecimento, não precisa nem ser um conhecimento amplo, um conhecimento mínimo. Você sabe de onde veio o fio. Pela cor, pelo tipo que ele está, se ele está velhinho ou não. Então, assim, essas pessoas são mal intencionadas, elas estão receptando esses materiais. Até pelo preço que ela compra, ela sabe que não é legal. Até pela neurose da pessoa que está lá, pela velocidade que a pessoa quer receber, o fato da pessoa não querer cadastrar. Porque a gente tem locais aí hoje, na cidade, que são ferros velhos que já são grandes, que atendem esse local, que quando você vai fazer, por exemplo, comprar um fio, vender o seu fio, o resto da sua obra, você é cadastrado. Eles pedem uma cópia. Eles tiram uma cópia da sua CNH. Então, por que todos não praticam isso? Então, a gente sabe que algumas pessoas são mal intencionadas. Esse empresário mal intencionado tem que ser constatado, aberto o processo e caçação de alvará. Não é possível que a cidade permita que esse tipo de empresário atue na cidade legalmente, causando esse transtorno inteiro. E não é só nessa área. Tem receptação de várias coisas em Foz do Iguaçu. Mas tem que começar a agir de maneira mais... Comprovar, através da polícia, da justiça e caçar o alvará, fechar o negócio. Voltamos ao tema logo depois do nosso intervalo.